Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Henrique aqui. Vamos continuar respondendo questões da nossa apostila digital sobre a lei orgânica do município de São Leopoldo. Lembrando pessoal que ainda está na promoção de R$ 39,97 por R$ 24,97. Eu vou deixar o link dessa apostila na descrição do vídeo e também nos comentários. É uma apostila digital com questões sobre a lei orgânica municipal de São Leopoldo para vocês praticarem, fazerem exercícios e revisarem pelos principais artigos da lei orgânica do município. Continuando nossa resolução de questões da nossa apostila para vocês verem como que ela é por dentro. Questão de número 5 pessoal, para quem já tem nossa apostila, questão 5, que fala. São objetivos fundamentais do município. Tema bem interessante a respeito dos objetivos fundamentais do município. Primeiro, é um objetivo do município construir uma sociedade livre, justa e solidária? Dois, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais nas áreas urbana e rural. Três, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, sexo e gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E a questão nos dá o seguinte comando. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas. Olha isso pessoal, fiquem atentos, pois tanto aqui no nosso simulado como no dia da prova podem cair questões que te peçam a incorreta. Pessoal, isso aqui derruba muito candidato que às vezes vai para a prova desatento e a banca pede a incorreta e ele se confunde. Nesse caso aqui nós queremos realmente as opções corretas. Apenas 1 está correta. B, apenas 2 está correta. C, apenas 3 está correta. D, apenas 2 e 3 estão corretas. E, todos os itens estão corretos. E aí pessoal, a respeito dos objetivos fundamentais do município, nós temos a resposta para essa questão aqui no artigo 7º da nossa lei orgânica municipal. Questão 5, respondemos ela com o artigo 7º que diz, são objetivos fundamentais do município. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha isso pessoal, construir, vou destacar aqui de verde, esse verbo construir, uma sociedade livre, justa e solidária. O item 1 está correto. 2, erradicar a pobreza e a marginalização, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais nas áreas urbana e rural. Isso aqui também está correto. Terceiro, promover o bem de todos sem preconceito de origem, etnia, sexo e gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É justamente o que diz aqui nosso terceiro item pessoal. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, etnia, sexo e gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos os itens estão corretos. O nosso gabarito da questão 5, na letra E de escola. Todos os itens estão corretos. Vamos conferir pessoal, questão 5, se realmente o gabarito é na letra E. Questão 5, gabarito na letra E de escola. Olha só, letra E de escola. Pessoal, se vocês estão gostando desses vídeos, deixe o like de vocês e se inscreva no nosso canal, pois é muito importante. Logo logo a gente retorna com mais dicas e mais questões. e se inscreva no nosso canal no nosso canal. Obrigado.